E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade aos nossos vídeos de Breath of Fire. Como não havia dito no vídeo anterior, a gente vai fazer aqui o minigame de pesca. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Na verdade, eu já passei um tempo treinando aqui pra aprender como é que a gente faz esse minigame. Até porque cada um dia do VG tem uma forma... um minigame diferente com regras diferentes de pescar aí, então... Vamos ver como é que funciona isso aqui. Em primeiro lugar, a gente tem os pontos de pesca que a gente dá por esses peixes comporando na água. A primeira coisa que a gente pode fazer quando chegar a um ponto de pesca é apertar o triângulo. Quando a gente apertar o triângulo, a gente vai ter a lista de peixes que podem ser encontrados nessa região. Há uma quantidade de peixes pequenos nadando pelas ilonesas. Aí aqui tem a lista dos peixes que eu posso contar nessa área aqui. que é um jellyfish, uma piranha e um rainbow trout. Quando a gente não pega um desses peixes pela primeira vez, ele fica indicado com uma interrogação. Aí quando a gente pegar ele, aí vai estar indicado com o nome dele aqui. Mas é isso. Aqui nessa região, são três tipos de peixes que eu posso pegar. Dito isso, vamos entrar aqui para ver. A primeira coisa que a gente vai fazer quando chegar aqui é apertar o quadrado. Aí a gente vai aqui em guia. Aí você vai equipar uma vara de pescar e uma isca. Cada tipo de isca tem uma tendência a ter um tipo de peixe, né? Então a gente vai usar aqui primeiro a flote, né? Essa flote eu comprei de um bichinho que a gente pesca também, que já já vou mostrar. Aí aqui na data tem a lista dos peixes que a gente pegou. São 23 no total. À medida que a gente vai pegando o peixe, a gente vai aumentando o nosso level, né? Aqui são os peixes que eu já peguei quando tava treinando aqui. Esse é onde tem aqui. E aqui a gente tem as regras do main game, como é que funciona, né? Daqui o mais importante que a gente tem para saber é os lures que servem para poder atrair peixe. Quanto mais a quantidade de lure que a gente conseguir fazer, mais fácil vai ser atrair um peixe para perto da gente. É que funciona da seguinte forma, por exemplo, esse primeiro aqui que é X, aí tem uma bolinha, X bolinha. Essa bolinha significa pausa. Então eu vou andar X, pausa, X, pausa e eu vou conseguir o Tec 2. Aí para o Tec 3 eu tenho que fazer X, X, pausa. Para o próximo X, pausa, X, pausa e o último X, pausa, pausa, X, pausa, X. Agora vamos aqui para o principal. Depois que a gente equipou a vara de pescar e a isca, né? A gente vai apertar X, aí vai aparecer essa barrinha verde aqui. Quanto mais cheia a gente tiver a barra, mais longe a gente vai jogar a nossa vara de pescar. Vamos apertar X de novo, aí a gente vai jogar a nossa isca. Aí a gente pode fazer o esquema do lure para poder atrair peixe com mais facilidade. Aí eu peguei. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um peixe ficar dentro dessa barrinha verde aqui na barrinha aqui embaixo. Para a gente fazer isso a gente vai usar o direcional e manter o peixe dentro dessa barra verde. Aí quando a gente tiver dentro da barra verde a gente vai puxando com um X. Você vai selecionar para colocar dentro da barra e aperta o X para puxar. Aí toda vez que a gente tiver dentro da barra verde a gente vai ser com um X. Aí a gente chega embora que ele cansa. Aí fica fácil, espera que a gente peça aí. Mas tem que ter que dar uma corda no quebrado também. M sencillo? Mas vai passando a galera aqui dentro de casa? A gente pode ir de modo direcional para mudar a direção da nossa pista aqui, uma vez que a gente pega o peixe, a gente pega o momento esquerdo, então deixa o peixinho dentro da barriga verde e aperta para puxar ele, é bem fácil até, bem tranquilo de fazer, obviamente tem os peixes que são mais difíceis de pescar, tem isso né, se movimentam mais em dados Então a gente pega isso, esse aqui é o peixe que a gente pega, porque ele é mais inquieto, acho que tem que tomar cuidado para eu botar ele dentro da barriga verde e puxar ele com bau chis ae bau ae nem éra o que tu estava pensando eu era um resteiro e muito tym no porque, mas a gente pensa que esses dois experi dessa e Se inscreva no canal. 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 Para eu conseguir pegar um Iron Helm, eu preciso de uma truta e duas piranhas. No caso, eu só tenho uma truta e onze piranhas. Então, se eu quiser, eu posso trocar por um Iron Helm. Se eu quiser pegar um Iron Helm, eu preciso de um Iron Helm. E um Iron Helm, eu preciso de uma truta e uma truta. E eu preciso de uma truta e uma truta. E um, eu preciso de uma truta e uma truta e uma truta e uma truta e uma truta. Agora vamos sair daqui do lado de novo, só para poder ter... Sai! Se dá para equipar aquele Iron Hell em alguém? Dá! Vou colocar no rio que ele é o mais pratinho. Vamos testar um pouquinho aqui. Aqui eu vou colocar o float. É o que eu estava usando lá no outro post de pesca. Vamos lá. Ei! Acho que é bem difícil de pescar. Ai! Amei a piranha! É a truta que é difícil de pescar! Vamos lá. Vamos lá. A truta é o mais difícil de achar nessa parte aqui. Vamos lá. Esse que é o mais comum. Piraia. 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 Piraia.